Todos E é o logo, entre nós Primeiramente agradecendo Adios com essa rica oportunidade E não esquecendo que no dia 22 de semana Maninho, Facebook Bolo, tomo contra essa vontade de liga Escrevi, te amo, desisti, te envia Te mandei embora pensando que a volta Você voltou como final Eu só queria chamar sua atenção Mas não sei você eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é o logo, entre nós Quem é o logo, entre nós E o que estamos querendo ficar Se eu vou embora pra não mais voltar Eu não sei Quem é o logo, entre nós Solta, Júnior, senhora Eu passei uma linha com você, senhor Obrigado, carinho Solta, Júnior Amor, senhor E o devido, estreito, baratinga Amanhã, Fátima Amor, tomo contra essa vontade de liga Escrevi, te amo, desisti, te envia Te mandei embora pensando que a volta Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse a Deus querendo ficar Você foi embora pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós? Simbora, solta de novo, ao vivo E amanhã é três de Fátima E vindo a semana de semana E aí, paixão Meu parceiro Maurício, chamar isso Ai, ai, ai Solta Eu passei no maninho Obrigado, carinho Ai, ai, ai Solta, girou E aí, paixão E aí, paixão E aí, paixão E aí, paixão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto